Galera, vídeo novo se iniciando, estou agora na área, tenho uma grande novidade para falar para vocês, eu aluguei uma casa que tem muita história na minha vida, muito, muita história, e eu queria compartilhar com vocês essa grande conquista e evolução do canal e da Mansão Maromba, olha a visão, tem geladeira agora, separada aí, tem até vinho, micro-ondas, fogãozinho zero, fogãozinho, eu quero ver isso aqui, são os moradores, é isso mesmo? Então galera, vamos ver aqui o primeiro quarto de quem que será, vamos ver, vamos ver, opa, obrigado viu, primeiro quarto, Matheus e Davi, vocês estão aceitos, vocês estão tranquilos com essa decisão? E vocês vão ter que achar um guarda-roupa, vamos essa semana, vamos achar um guarda-roupa, e vamos, tranquilo, qual quarto você quer? Mano, para mim tanto faz, até na sala, tanto faz. O que foi, Vizu, você quer escolher o melhor quarto? Não, eu já escolhi. Seguinte, para que você precisa de um quarto aqui? Fala para a galera. Para que eu preciso? Você mora longe? Para dormir mesmo, é mais para dormir, porque eu passo o maior tempo lá na mansão, corre do dia-a-dia. Na verdade, você precisa de um quarto para você passar mais tempo na mansão. É, verdade. Então, por isso que eu falo aqui para mim. Tá bom esse quarto? Tá bom. E vai colocar a cama lá para o outro funcionário? Coloca. Mas coloca. Tá suave aqui? Suave. Por que você acorda o casal, pai? Você vai dormir com o Pacheco. Que jeito, pai? O mesmo tem chulé. Ele tem muita roupa, pai, tem muita coisa. Não, ele tem muito chulé, vai não, tu gostas. Ele tem muita coisa. Ele não usa meia, velho. Tem muita coisa. E posso falar a verdade? Não estou meia. Posso falar uma coisa? Tenho um ano que eu estou na mansão maromba, dormindo com o peão de todos os tipos, bodybuilder, tudo quanto é jeito. Aguentei tanta coisa. A única coisa eu queria dormir em paz. Mano, nem busca. Dormir em paz, tio. Pô, dá para beber outra cama aqui, suave, mano. Dá, vai meter a realidade. Não vai. Não vai. Vai, mano. Desligamento do vejo da mansão. Não, eu vou comprar hoje a cama já. Sai fora o desligamento do vejo. Eu vou para o outro quarto de tamo, Zezinho, para cá. Eu acho, pai, que aqui cabem umas três camas. Vambora. E aí? Eu ganhei o quarto. E aí? O que você acha? Pô, dá para você dormir com alguém aqui de boa, mano. Dá, velho. Dá sim com alguém aqui, sabe? Coloca alguém aqui do meu lado e durma aqui de boa. E aí, pai? Não, não. Você quer ir lá mesmo? Hã? Não. Põe outra cama aqui para a pessoa. A realidade é que cabem... Posso falar, Pachão? Vou escolher esse quarto? Por quê? Ventilação. Então, mas vai botar um quarto aqui, se precisar uma cama. Pô, é, mano. Mas eu quero o quarto. Esse quarto? O outro. Então, e aí, pai? Como vai fazer? Então... Chegamos no consenso, né, pai? Sim. O cara que pagou minha conta aqui para vir dormir comigo. É o quarto maior, né? O que que você acha, pai? Vamos tirar esse conto, já? Vamos levar essa para lá e pôr mais uma cama aqui. O Pachê vai dormir aqui comigo, vai ficar aqui. O Pachê acredita em nossos vídeos aí. Estamos juntos. Em busca do Juléia Inexplicável. Isso aí. Para cima? Para cima. Então, galera. Três quartos. Os trabalhadores da mansão. Os trabalhadores que utilizam da... Ó. E aqui será a sala. Colocar uma TV, colocar um game, não sei. Até mesmo a gente dar uma atenção aqui na casa. Se a dona da casa futuramente quiser também, a gente coloca um dragão e fazer um corte aqui, Pachê. Pode ser. Entendeu? Vou para a produção. Acho que seria legal fazer um tipo de escritório, assim, para a gente ter um ambiente de trabalho. E aí, Davi, o que que você achou da nossa banquista aí? Sim, sim, sim. Essa aqui é a sala onde teremos nossas reuniões e que serão uma fraternidade. O nome de letras. Expulsei todo mundo, Pachê. Trabalhadores da mansão. Agora que a gente está aqui juntos, temos... É... 6 e 15 da manhã. Temos agora também estrutura para trabalhar. Para trabalhar. Na realidade, vocês têm que ser menos personagens e mais trabalho. Sim, sim. Acredito que somos personagens dessa história, né, Pachê? Como se fosse uma estrutura, uma base. É... A gente é a base daquilo ali. Então... O que você está fazendo, não? Olha aí. Tá bom. Estou escondido aqui. Bora para conhecer. Vamos trazer o... Eu sei que é uma visão que nada a ver, mas o Mark Zuckerberg começou com uma casa e amigos, viu? E aí, Pachê? Pra ser. Pra ser. Aqui é igual de família. A gente briga, sai na porrada. E o que que a dona falou, Pachê? Que o meu pai chegou aqui como? Seu pai falou que... Seu pai falou que... A dona da casa é uma moradora... Deve ter... Quantos anos ela deve ter? Não sei. Uns 60? 60 anos. 65 anos. Ela tem 60 anos aí de Verona. Então... Ela falou que... O seu pai chegou aqui com um pano de prato e vendendo linguiça, Pachê. Aqui nessa casa. Nessa casa. E eu fui... Eu nasci na... Eu fui concebido aqui, foi isso? Ela falou... Foi projetada aqui, Pachê. Então... Você entendeu, Pachê? Então... Hoje a gente tem possibilidade de alugar... Né? A casa que eu na... Que eu tipo... Meu pai enfiou a tora na... 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 Na velha lá, então... Será que foi no quarto mesmo? Não... Não, viado. Meu pai morou no quartinho lá embaixo. Abaixo. Abaixo. Era um cubículo ali, Pachê. Cubículo ali, Pachê. Onde... É... Então... Meu pai chegou aqui de chinelo, Havaiana. E graças a Deus, hoje a gente... Não chegou de chinelo, né? Chegou com tênis e uma puta estrutura, né? Acho que... Sangue no olho de vencer, Pachê. Sangue, Pachê. Sangue é mais igual. Sangue no olho, Pachê. A galera fala que não trabalha não, mas esse menino aqui mesmo, ó. Editação de vídeo, é três vídeos por dia. Câmera toda hora. Hoje foi quatro. Com a presença do nosso amigo Davi. Vamos ouvir aí. É... A galera... Vê às vezes o erro, né? Mas... Se... O Matheus e o Pachê que estão perto de mim. Porque realmente eu vejo o futuro. Vejo o potencial. E acho que... O que você tá fazendo, não? Hã? Tô indo ao chaceiro. Tô lendo, Pachê. Você tem cara de cachaceiro mesmo, velho. Então, Pachê. Vamos trazer o sofá. Vamos trabalhar. Que... Na soma nova precisa de nós. E o público também. Mas dá. Você vai ajudar a nós a levar o sofá. Já madruguei. Eu vou dormir com o sol. Pra cima. Bora passar o chão saltar o chão. Vambora. Hoje foi o dia... A gente nem dormir. Tô virado. 24 horas no trabalho. 48 horas sem dormir. Vemos aqui na Santa Figena. Vemos aqui deixar alguns brindes aqui na Game Station. Loja onde a gente é parceiro. Patrocinado. A gente... Né? Tá junto aí com a rapaziada. E... Vou deixar pra vocês aí, ó. Pegar a máscara. Da Mansão Maromba, ó. Comprou um joguinho, galera. Ô... Vem aí, ó. Comprou o joguinho. Também ganhou um... Um chaveiro nosso aí do Sucesso Leva Tempo. Vou deixar todo o endereço certinho aí. E tem também a coqueteleira, ó. É... Camisa da Power. Tem também as adesivas, ó. Só vem. Vem pegar o adesivo. Você não precisa comprar nada pra pegar o adesivo. Santa Figena. Fica aberto de que horas aí, pai? Cara, a gente chega aqui. Fica das nove até as cinco. Geralmente a galeria fecha umas quatro horas. Fecha umas quatro horas na porta. Mas bateu aí e o pessoal abre ainda. Que horas está abrindo? Aqui das nove. Das nove da manhã. Não era às onze, não? Não. A gente está aqui desde as nove. Como a gente está meio quebrado, está desagindo dinheiro. Desagindo dinheiro, né? Correria total. Então os caras estão... Que jogo tem lançamento do Play 4 aí, pai? Cara, ainda está no The Last of Us. Ainda chegou o... O Ghost of Fukushima que a gente brinca aqui. Que é o de espada. É o último lançamento que está tendo ainda. Cadê? Mostra aí? Tem? Cara, ele não tem aqui. Só tem que estar na outra loja. Tem, 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 tem. Chegou? Tem, foi. Esse aqui é o mais novo aí, rapaziada. Do que essa parada aqui? Mano, esse eu não joguei. Qual que é a pegada dele? Samurai? Esse é de samurai. Samurai. Joguei de samurai. Dá para upar tudo aqui. Vamos ver. Vou levar um, sei lá. The Last of Us. Esse é o dois já, não, né? Não, The Last of Us. Esse é um. Esse aqui é o dois. Esse aqui é o dois. Só dois. Então é isso, rapaziada. Você que quer comprar as paradas, só brota. Play 4, Xbox, Nintendo Switch. Brota com a gente. Vou deixar o endereço certinho. É nóis. O que aconteceu, Beto? Aconteceu no que? O carro. Que tu quase bateu. Calou, né? É. Dormiu. O que aconteceu? Tu cochilou aí. E você sentiu barulho? Não, eu só senti frio. Afriado. Caralho. Caralho. Mas o carro tá lacrado, pai. O carro tá chamando nós ali, ó. Carro lacrado, velho. Esse cara da GS. Da GS. Olha o carro tá lacrado. Como é que os caras conheciam nós, pai? Fala pra mim. O carro lacrado. Ainda nem é o carro do Julio, ó. Olha. 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 Como é que os caras vêem nós? É a baixa de vida que eu tô falando. Olha lá. Olha como é que os caras vão saber que é nós, velho. Tá lacrado, velho. O Q3, né? Ah, mas tem várias no mundo, né? Caraca. Será que fez estrago no carro? Você acha que bateu muito? Não, acho que não. Na realidade, a gente bateu no rio e o cara conheceu nós. É, ele falou a garrafa. Olha, tu tá morto, vai lá. Ai. Filha da puta. Mãe. É, apareceu 8 horas sem dormir. Tô cansado, mano. Tô extremamente cansado. Morreria total. Preciso dormir, ó. Chegar. Vamos escovar os dentes. Dormir. Tomar o meu corpo. Faz três dias que eu não tomo banho também. Não vai ter 15 minutos agora? Não. Não vai ter 15 minutos agora. Não vai ter 15 minutos. É, amanhã nós vamos acordar 10 horas. 10 horas? Nós vamos lá pra fazenda. Então vai dormir também. Onde é que é essa fazenda? Lá em Minas Gerais. Aí eu, você e uma menina da mansão. Tá. Quem você cai? A Camila. O que? A Camila. O que? Lixeira, hein, velho. O que você quer ver com ela? É maldade. É maldoso. É maldoso. É maldade. É assim que começa. É o que? É assim que começa. É assim que começa. Então beleza. Vamos levar a Camila. Pra cima e tal. É fácil. Você que precisa dormir. Vocês não tem noção como é que eu tô com sono mano. Eu dirigi o caminhão. Não digo com frequência, mas... Várias vezes eu desci a serra. Perigoso mano. De Santos assim ó. Pesado, velho. E hoje realmente eu não dormi. Eu tive que virar, ficar virado. E acabou ralando o carro ali. Bati o carro. Não preciso ver como é que tá ali. Tomara a Deus que não tenha ralado o meu carro. Eu parei pra... Assim, abaixei os vidros. E perguntei pro cara. Ele desceu o carro e falou mano. Comigo tá tudo tranquilo. E com o seu... Não sei. Então eu nem quis olhar. Fiquei muito chateado. Né? Vamos ver no que tá. Nossa, esse é um carro novo velho. Caraca mano. Quase pega no farol tio. Uma besteira velho. Tem que dar uma limpadinha aqui mano. Caraca, mas é muito sono. Tô muito cansado eu faço. Só deu uma raladinha ali mano. Não sei se dá pra ver. Bem tranquilo. Vou passar ó. O carro tava sem arranhado algum velho. Vê se eu passo alguma massa ali velho. Passei no microfoneleiro. Vê se ele dá uma tensão ali velho. Pô, tô tristão velho. Dormi velho. Cansado. Tô cansado. Tô cansado. Preciso descansar. Preciso... Na real eu vou dormir. Cinco horas da tarde. Pra você ter ideia. Cinco e meia. Cinco e quarenta. Vou dormir. Não aguento mais. Tô extremamente cansado. E... Eu ia entrando em casa. Deixei os meninos. Mas tinha umas seis pessoas na parte de casa. Tipo assim... É... Não tem nem explicar mano. Eu só queria entrar e dormir mano. Foda felas. Foda felas. Então... Às vezes eu não tô reclamando. Eu tô mostrando a realidade. Sabe? A galera vir ali na porta. E... Eu vou mostrar pra vocês uma... Uma pessoa que entrou em contato comigo. Eu fui fazer uma doação de cesta. E na comunidade. E tudo tranquilo. Até que em determinado momento eu recebi uma abordagem. Sabe? Eu sou MC de funk e tal. E eu queria mostrar e tal. Você tem como me dar atenção? Eu falei. Eu não tenho como te dar atenção agora. Me dá o seu WhatsApp. E quando eu tiver um tempo. Eu... Eu entro em contato. Eu não sei como a pessoa conseguiu um WhatsApp. E fica me mandando mensagem. Ô. Você vai me dar atenção agora? Vai me dar atenção agora? E eu explico. Cara. Eu não sou uma produtora de funk. Eu não consigo te dar atenção. Quando eu tiver disponível. Eu vou aí gravar sua comunidade. Eu vou gravar sua casa. Como eu sempre faço. Eu não consigo parar o que eu tô fazendo. Parar o meu trabalho. Parar a medição de vídeo aqui. E aí. Só pra te ajudar. Eu não consigo. Mas eu vou te ajudar. Né? E ele me mandou uma mensagem meio que agressiva. Né? Agora recentemente. Vou até mostrar pra vocês. Pra vocês tentarem entender mais ou menos. Eu não sei o que passa na mentalidade das pessoas. E eu... Foi mais ou menos assim. Né? Você chegou no Potamar que tá. E... Por isso você é desumilde. E eu respondi. Tranquilo. Eu não sou mala. E eu lutei muito pra chegar onde eu tô hoje. E não me lembro de ficar incomodando alguém. Pra eu chegar é pra realizar meus sonhos e meus objetivos. Eu não lembro de ter incomodado alguém. Né? Pra chegar no... Ó. Esse cara deu uma olhadinha hein. Tá tudo lacrado a barca. É... Eu não lembro de ter incomodado alguém. Pra eu chegar nos meus objetivos e metas. Corri atrás. Passei noite sem dormir. Né? Apanhei muito. Com o olhar. Eu cheguei onde eu tô hoje graças ao meu trabalho. E eu não acho desonesto. Eu não sou mala. Em simplesmente falar que eu não consigo te dar uma atenção agora. Mas eu vou te dar uma atenção. Mesmo assim eu falei. Mesmo você com esse palavreado baixo. Eu vou te dar uma atenção. Tranquilo. Eu sou uma pessoa de paz. Sou bem tranquilo. Mas tem pessoas que me tiram do sério. E foi essa uma pessoa. Sabe? Eu não consigo te dar uma atenção agora. E o cara falou. Nem insistiu. Vou te mostrar a conversa com vocês aí. Vou mostrar os prints pra você. Acho melhor eu printar e mostrar pra vocês aí. Eu peço até desculpas aí. Se em algum momento eu fui arrogante. Mas... Eu falei mano. Não tenho nenhuma produtora. Ele tava cobrando. Tipo assim... Me leva na... É... Você é uma produtora. Eu quero gravar música. Eu falei. Irmão. Eu não sou brother. Me desculpa. Eu não sou produtora. Eu não consigo parar o que eu tô fazendo. Pegar você no colo. E levar na parada que grava música. E por aí vai. Não consigo. Eu tenho meus BO. Eu tenho minhas dificuldades. Eu tenho meus problemas. E por aí vai. E aí... A hora eu surtei mano. Não tenho porra de produtora. O que mais que eu falei? Perdi. Perdi a oportunidade dele. Então... Mas as vezes a gente dá um braço. Dá a mão. Né? E a pessoa que é o braço. Que é tudo. E tipo... Ele fala assim. Ué. Você chegou no patamar. Agora você tem que ajudar o próximo. Eu ajudo o próximo. Quando eu me sinto bem. Quando eu quero. Quando eu posso. Sabe? Então a maioria das pessoas que vem aqui. Elas vem. Já com... Tipo assim. Achando que eu vou ajudar. Sabe? E não é bem assim ainda. Tá ligado? Então... Esse cara passou dos limites mano. Simplesmente passou dos limites aí. Então eu quero deixar bem claro. Eu não sou mala. Não sou cuzão. Tô longe de ser. Sou uma pessoa normal. Mas porra. Deixa a opinião sua aí. Fala.